E agora não tem ninguém parecido com o Rocha Tá lá É uma pena Pena fecha Bacana, hein? Mas peraí, eu fiz o Raul, mas você tá vestido meio chadou Raul, meu Raul era um maiano mais amedro do que ele faz É, tanto que ele Me culparam ele Gente, gente, gente O Raul, verdadeiramente, ele teve o joelhinho A transformar o baiano logo que foi lá Travou, abre abraço e... Mas você acha que o Raul era meio antiroso, assim? Porque tem uma história aí que fala Aquele encontro, aquele teve encontro com o John Lennon, cara Não dá pra pensar nisso, vai Dá, eles são baianos mesmo E eles são baianos lá da terra, cara E é verdade Porque o baiano, ele não é tão pescador Como se acha do Raul E o Raul, verdadeiramente, ele teve o joelhinho É, é mesmo É, é igual a mesma história O Raul, 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 Raul Raul, Raul, Raul Raul Além que o Jelena, ele tocou com o tibam O que você quer ver? O que você quer ver? Não, mas você quer ver a imagem de Jesus Que eu vi, cara A gente quer ver o cara No meio da galera Se você procurar No site Essa é a grande chave do Raul Se você entrar no site do Raul Rock Club, você vai achar o nome do Raul Rock Club e também no site da W da Lunar com penas fechas com dor. Boa, cara! Eu quero dizer que lá tem os vídeos dele cantando. Lá tem vídeo do Raul Rock Club. Essa aqui é a chave de segurança do site ou não? Essa aqui é a chave da grande ordem, né? Antivírus. Essa é o Raul Rock Club. Essa é o Raul Rock Club. Essa é o Raul Rock Club. Abriu o que? Não, não, não. Raul! 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 Como que vai implantar a sociedade alternativa se a galera não consegue se manter quieta um pouco? É pra ouvir. Hoje é domingo nesse site da Estão Rio, Testão e do Jornal, Bom dia, lá na Avenida Silva Lá no caráter se liga a zona sul Faz tudo muito bem O dia a vida é que eu te refugiei Eu sou o povo, tudo isso com a dor Me leve com você, aonde você for Eu sou o povo, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que vem, não tem estrela por aí Eu vou acabando, a matéria é por aqui, valeu galera, até mais Fui! Valeu, valeu, valeu Fui! Fui! Será que saiu a... Fui! 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 Fui!